Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim aqui, como vocês viram na descrição do vídeo, eu vim mostrar como ficou o quarto do Luiz Everton. Gente, graças a Deus que ficou pronto, eu estava muito, 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 muito ansiosa pra vir mostrar pra vocês, né, o quartinho dele. Gente, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá maravilhoso, tá incrível, tá bem mais do que eu esperava, tá perfeito, gente, tá assim, um canto que é um cantinho assim que eu, por mim, eu não sairia desse canto aqui nunca mais, porque a gente é um lugar assim, sabe, de paz, que traz conchego, que traz, eu não sei nem explicar, é um lugar maravilhoso. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês de como ficou, né, detalhadamente o cantinho dele. Estou muito feliz por estar mostrando pra vocês, gente. Bora comigo! Bom gente, assim que a gente abre a porta, ó, a visão de frente, a visão de frente é essa, tá bom? Só que vamos por partes, certo? Ó, a gente entra no quarto, tá bom? Aí desse lado aqui, ó, já tem isso, ó, aqui, aqui é o cesto de lixo, cesto de lixo não, aqui é o cesto de pôr as roupas, né, já tem umas coisas pra lavar aí, que eu tirei os panos do carrinho, da cadeirinha, né, do bebê conforto e já coloquei aqui pra poder eu lavar. Então, ali a cadeirinha também vou ter que tirar aquele pano ali pra lavar, ó, a cadeirinha dele. Bom gente, aqui é a bolsa, mas ela ainda tá seca, eu não fiz a bolsa, é, não arrumei, né, ainda a mala dele da maternidade e nem a minha. Aqui são duas bolsas, tem uma menor dentro, eu não, não arrumei ainda. Deixa eu pôr aqui pra poder mostrar direito pra vocês. Aí aqui é o trocadorzinho dele, ó, já com a banheira, né, ó, com essa estampazinha aqui do sapinho. Eu coloco esse panozinho aqui, Marinho, pra, pra combinar. Bom gente, aí, aqui tem esse nichozinho, ó, com as motinhas. Olha que fofo, gente. Aqui tem esses dois quadrozinhos que a gente, é, mandou fazer, né, com o nome dele. Aí aqui eu já coloquei duas partilheirazinhas com as coisas assim, né, de higiene. Inclusive tem um, peraí, deixa eu pegar aqui. Isso aqui não é aqui. É, bom. Então, eu já coloquei aqui as coisas de higiene, já pra poder, a facilidade, né, da vida. Quando a gente já estiver banhando aqui, já tá pegando aqui o, né, o sabonete, o shampoo, que for preciso, que tem o álcool 70, que já tem a pomadazinha, né, de assadura, que tem um talco, que tem algodão, tem contonete. Aqui é óleo pro cabelo e aqui é um champuzinho, uma colônia. Bom, então aqui é esse cantinho aqui, ó, tá bom? Já bem do lado da porta, ó. Assim que a gente entra, né, aí do ladinho já é isso. Aqui, bem do lado, já é o beço. Ó, o docel, né, com o véu. E eu vou mostrar pra vocês de como ficou dentro. Olha, gente. Que coisa mais linda. Ai, gente, eu amei esse enxoval, sério. Olha só que coisa mais fofa. Ai, meu Deus, eu não aguento. Ainda mais quando eu tiver uma fofura aqui, pra eu me poder... Ai, apertado da hora. Ai, meu Deus. Sim, gente, só... É... Passando a limpo aqui. Tudo isso daqui ainda vai ser lavado, tá bom? Eu só montei mesmo pra eu poder estar mostrando pra vocês. Detalhadamente. Mas, é... Depois desse vídeo, eu já vou estar tirando tudo isso daqui pra me colocar pra lavar. Tá ok? Eu não vou deixar montado. Eu só vou... Ai, tô cansada. Eu só vou montar quando eu realmente for pra maternidade. Que no caso, eu acho que nem vai ser eu que vou arrumar. Acho que vai ser uma das minhas irmãs, minha mãe, não sei. Quando eu for, elas vão vir pra elas estar arrumando direitinho aqui. Mas eu vou tirar ainda pra lavar. Agora vamos nessa parede, ó. Nessa parede... Olha, gente. Meu Deus. Gente, quando eu olho assim, eu fico, sabe, babando. Olha esse quadrinho. O nome dele, Luiz Everton. Bom, gente. Então, ó. Aqui tem umas nuvenzinhas. Aí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem uns quadros. Com mais uns brinquedinhos. Aqui é o abajú dele, ó. E aqui é o criado mudo. Vamos... Vou mostrar pra vocês. Ó. Nessa primeira gaveta... Aqui, inclusive, é a lâmpada que eu vou colocar ali em cima, ó. Vocês estão vendo que tem só um fio. Eu vou ter que colocar ainda. Peraí, deixa eu colocar aqui. Bom, aqui eu coloquei só a meinha e sapatinho. Tá vendo, ó. Tudo isso daqui, gente, ainda vai ser lavado. Inclusive, eu não tirei ainda nem do saquinho, ó. Tem muita coisa ainda no saquinho. Porque eu não tirei ainda nada pra lavar. Ainda vou lavar tudo. Tá bom, ó. Tem sapatinho, chinelinha, meinha. Tudo eu coloquei nessa primeira gaveta. Aí, nessa segunda gaveta, eu tenho esse chapéuzinho. Essa bolha. Duas cuequinhas. E umas luvinhas, ó. Tudo que é de luvinha, eu coloquei nessa gaveta aqui. Que também ainda vão ser todos lavados. Tá bom? Terceira gaveta, não tem nada. Só que é um paninho mesmo que eu limpo as coisas. E nessa daqui, também não tem nada. Que é meu teste de... De quando eu fiz, né? Fiz dois testes. Deixei aqui dentro. Aqui é um bichinho que tem pra pôr frutinha e... Aqui é uma calcinha. Bom, aqui basicamente, né? Só é os sapatinhos, as meinhas, as luvinhas, essas coisinhas. Ai, aí... Já... Aqui, gente, já é o acesso que vai... Pra dar acesso ao meu quarto, tá bom? Porque o quartinho dele dá acesso ao meu quarto. Então, aqui já é a... Depois daqui, ó. Vem de frente pro berço. Já é a porta. A porta não, né? Só o... A passagem. Bom. Aí, essa parede aqui... Tem esses dois quadrinhos. E a cômoda. Tá bom? Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu vou colocar ainda uma foto. Tô esperando o vim da menina que eu fiz o ensaio de gestante. Inclusive, eu filmei tudo pra vocês. E eu vou postar... Depois desse vídeo. Com... Acho que daqui a uma semana, mais ou menos, eu posto. Aí... Eu vou colocar uma foto. Aqui é um cinzinhozinho fofinho. Isso aqui é o controle dessa lâmpada aqui, gente. Que é a lâmpada que eu falei pra vocês que eu vou pôr ali no teto. Que ela pega bluetooth, toca, musguinha e tudo. É muito legal. Aqui a câmera. Que, inclusive, também depois eu vou colocar dentro do berço. Eu vou ver um local pra adaptar ela ali. O que eu vou deixar, né? É focada no bebê. Pra eu estar olhando ele direto. Aqui é a farmacinha. Que eu já tenho meus remédios. Ó. Para setamol. Lufital. E... Que é um termômetro. Que é um bichizinho do nariz. Que eu não sei o nome. Aí... Pronto. Aqui em cima, basicamente, é isso. Aí vamos aqui pras gavetas. Gente, só avisando também. Não tá nada lavado. Ó. Tem muita coisa aqui ainda no saco também, ó. Tudo isso daqui ainda falta lavar aqui. Também não tem nada organizado. Tem coisas grandes. Tem coisa pequena. Não tem nada... Ainda assim, organizado pro tamanho. Nem nada disso também, não. Só coloquei tudo aqui mesmo. Pra não ficar tudo jogado. Mas ainda eu vou... Lavar tudinho direitinho. E organizar. Aqui é só os... Os mijãozinhos. E aqui as camisetinhas. Que tá lado a lado. Aí vamos aqui... Ó. A segunda gaveta... Aqui é a saída maternidade dele. Que também ainda tem o que lavar. Aqui é o macacãozinho. Aí aqui também tá do mesmo jeito, ó. Não tem nada, sabe? Organizado. Aqui é uns babadozinhos. Isso aqui, gente, de tudo é macacãozinho e body. Tudo, tudo isso daqui. Aqui tem umas camisetinhas de... Camiseta não. Essas blusinhas assim, manga longa. Pronto. Pois aqui só é camisetinha... Essas blusinhas manga longa. O resto tudo é macacão e body nessa gaveta. Aí... Essa terceira gaveta... Deixa eu ver... Aqui é só... Fralda... Coeiro... Aqui é a manta dele também. Que eu vou levar pra maternidade. Aqui também é mais coeiro, manta... Essa gaveta aqui é só essas coisas... Ai, gente, me abaixar. Pronto. Essa gaveta... É só isso. Essa gaveta... É o que é a quarta gaveta, né? Também tem muito... Ó... Não, aqui... Aqui é a coxa de berço. Aqui é a toalha. Isso aqui é jogo de lençol. Aqui é uma toalhinha também. Aqui é um canguruzinho, ó. Canguruzinho e... Pronto. Aqui é lençol de elástico. Aqui também... Vou ter que tirar tudo pra lavar. Pronto, gente. Agora essa última gaveta... É só coisas assim... De roupas grandes, assim... Quando ele tiver já maior. Olha... Aqui eu ganhei também muita roupinha. Então, ele não vai usar tão cedo. Eu coloquei aqui nessa última gaveta. Aqui é sunga, né? Blusinhas, ó. Tem calça. Tem... Gente, ele tem muita coisa. Olha... Isso aqui tudo é calça enorme. Que ele vai usar provavelmente daqui pra uns 3 anos de idade. Sapato. E aqui é um chapeuzinho. Aí... Tem essa portinha aqui, ó. Aqui tem... Esse umedecido. Tem esse copinho aqui, super fofo. Aqui é a saboneteira. Aqui é... Uma escovinha, um pentinho e um bichinhozinho por bico. Aqui, algodão. E... Pomada de assadura. Aqui é só um brinquedinho. Que é o nome dele, gente. Que eu tenho... Cortadinho. Então, eu deixei guardado aqui. Aqui é uns... Os cabidezinhos, né? Aqui é outro enxaval de beiço. Que eu tenho aqui guardado. E... A fralda. Tem um pacote de fralda aqui. Já é guardado também. Ai... Bom, gente. Então, nessa cômoda... É isso. Tá bom? Bom, gente. Então, é isso. Olha. Quartinho do meu bebê. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês com a luz apagada. Pra vocês verem como fica fofo. Olha. Gente, eu amo esse lugar. Eu amo. Sério. Maravilhoso. Assim, simplesmente maravilhoso. Olha aqui. Bom, gente. Então, é isso. Aqui é o barrigão. O barrigão de 32 semanas. Tá bom? Tá chegando o dia, viu? Bom, gente. Então, se você tiver gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra você não perder nenhuma notificação. Tá bom? E até a próxima. Tchau. Tchau.